Evite danos à sinalização. É uma mensagem encontrada em uma placa de... Olha, essas mensagens, igual a gente está vendo aqui, evite danos à sinalização, isso é encontrado dentro de placas educativas. Vocês já estudaram a placa de reglamentação, que são aquelas em formato circular, né? Vocês já estudaram placas de advertência, que são aquelas em formato quadrado, colocadas na posição diagonal. Vocês estudaram placas indicativas também. E as placas indicativas, dentro do conjunto de placas indicativas, nós temos as placas educativas. E as placas educativas são aquelas placas retangulares, grandonas assim, fundo branco, e com mensagens escritas dentro delas. Então, quando você vê, assim, uma mensagem, né, igual aqui, ó, é uma mensagem, é porque é placa educativa, não tenham dúvida disso. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Verificar se o espaço é suficiente. Ó, espaço suficiente. Sinalizar com a seta ou sinal de braço. E retornar à posição anterior, são procedimentos para executar o quê? Uma frenagem brusca? Absolutamente não, né? Fica assim, tão estranha essa alternativa que não carece nem de uma análise. Já vou eliminá-la. Ultrapassagem de outro veículo em movimento? Para ultrapassar, ultrapassar é uma manobra, né? Eu preciso verificar se o espaço é suficiente? Sim. Eu preciso sinalizar? Sim. Após ultrapassar, eu preciso retornar à posição anterior, que é a minha faixa de origem? Sim. Então, certamente, B será a resposta. Vamos ver se a alternativa C é aplicável aqui. Entrada em via arterial. Para entrar em uma via arterial. Estou saindo de uma via coletora, quero entrar em uma arterial de fluxo principal. Eu preciso ver se o espaço é suficiente? De certa forma, sim, né? Se o trânsito estiver intenso ali, se o trânsito estiver intenso, a gente tem que ver se tem espaço, esperar a oportunidade para entrar. Mas tem um se, tem uma condicional aí. Eu tenho que sinalizar para entrar? Sim. Eu tenho que retornar à posição anterior? Não. Se eu retornar à posição anterior, eu volto para a via coletora onde eu estava. Então, a alternativa C não é. Passagem de outro veículo em movimento? Olha, aqui fala ultrapassagem, na alternativa B, e aqui na D fala passagem. Qual que é a diferença entre passagem e ultrapassagem? É que a passagem, você não muda de faixa em nenhum momento. Vou até desenhar aqui do lado. Você tem aqui o bordo esquerdo e o bordo direito da pista. Aí você tem aqui algumas faixas de trânsito para você circular. Imagine que aqui tem um veículo. Esse veículo é o veículo 1. E aqui está o veículo 2. Esse veículo 2, estando em maior velocidade que o veículo 1, ele vai acelerar e vai passar, vai embora. Vai deixar esse veículo 1 para trás. Ele mudou de faixa de trânsito em algum momento? Não mudou. Isso é uma passagem. Agora, se tem um veículo aqui, esse veículo é o veículo 3, e ele quer avançar à frente do veículo 1, a única maneira de ele fazer isso é mudando de faixa de trânsito e após avançar à frente do veículo 1, retornar à faixa de origem. Isso é uma ultrapassagem. Então, percebam que aqui na questão diz retornar à posição anterior. Quer dizer, ele estava nessa faixa do meio, fez a ultrapassagem e retornou para a faixa do meio. Então, não é a alternativa D aqui. É a alternativa B mesmo, que é a ultrapassagem. A placa R2 regulamenta o quê? Bom, ela tem que regulamentar mesmo, porque ela é uma placa de regulamentação, óbvio. Precisa decorar o código da placa, Ronaldo? Não precisa. Precisa, aqui tem o código só para fazer a referência, mas você não precisa saber decorar ou guardar esse código, não, porque a placa vai aparecer lá para você conforme está aparecendo aqui. Ela é regulamenta o quê? Alfândega? Não, absolutamente não. Não é alfândega. Tem placa de alfândega? Tem, ela é formato circular assim e tem um traço no meio só. É isso. Parada obrigatória? Não, a parada obrigatória você já sabe. Aquela placa octogonal, ela tem oito lados, né? Vermelhinho escrito pare. Não é de parada obrigatória. É de D a preferência? Sim. Essa é a resposta, letra C. Seria de parada obrigatória à frente? Existe essa placa, parada obrigatória à frente? Existe. É a de pare, só que de advertência. Aquela amarelinha, ela vem escrito pare. Qual que é a diferença, não, da placa de parada ou de pare de advertência para a de regulamentação? Que essa aqui é de regulamentação. É que a de advertência, ela não te obriga a imobilizar o veículo imediatamente. Ela está te alertando que a frente será uma parada. Enquanto a de parada obrigatória, no instante, no momento da placa, você tem que imobilizar totalmente o veículo. Ok? Resposta C. A placa R13. Essa placa aqui, não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Então, a placa R13 regulamenta que neste trecho da via é... Bom, estou vendo aqui uma máquina, né? Parece um trator. E a tarja vermelha aqui, proibindo. É proibido o trânsito de tratores? Sim, isso parece um trator. E máquinas de obras? Pode ser essa a resposta. Vou deixar ela marcadinha aqui. Proibido o trânsito de tratores? Sim. Do mesmo modo que eu concordei com a A, eu tenho que concordar com a B. Mas, para eu escolher entre A e B, eu ficaria com qual? A mais completa, obviamente. Então, já vou até eliminar essa B. É proibido o trânsito de carro de mão? Vocês acham que isso aqui é um carro de mão? Não parece não, né? Então, já vou eliminar aqui. É proibido equipamentos agrícolas? Isso aqui parece um equipamento agrícola. Até parece. Mas, não é esse o significado não, tá? Então, para você que estudou placas aí, está por dentro, sabe que o significado dessa placa aqui é proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Indique o nome correto da placa A17. Quando diz aqui nome correto, quem elaborou a questão, na verdade, quer saber qual o nome exato, o significado, do jeito que está lá no manual que você estudou. Ou então, no curso online que você fez aí com a gente, lá pelo autoescolaonline.net. Então, identifique o nome exato da placa A17. Não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Apenas visualize a placa. Ela sempre vai aparecer ali na questão, na hora de você resolver, tudo bem? Indique o nome exato. O nome exato dessa placa aqui é via com irregularidades. Olha, para quem estudou placas, lembra, deve lembrar, deve ter uma memória aí de que essa placa aqui significa alguma coisa aí com irregularidade. Então, ele ficou meio em dúvida que não seria essa letra A. Pista com ondulações. Olha, apesar de ter ondulações aqui no desenho, no símbolo, não é esse o significado. E não tem macete, não. Isso aí, para quem estudou, sabe que não é ondulações. Já vou eliminar aqui. Pista irregular. Olha, da mesma forma que eu fiquei receoso aqui com a primeira alternativa A, porque tem aqui irregularidades, eu vou ficar também com essa, porque essa também tem aqui algo irregular, né? Via com irregularidades. Pista irregular. Pode ser essa também. Ou pista com areia. Absolutamente aqui não tem nada a ver com areia. D está fora. Eu fiquei entre A e C. Para quem estudou mais ou menos, ele vai ficar entre A e C e vai ter que chutar numa, né? Agora, para quem estudou direitinho, sabe que o significado, o nome exato dessa placa, é pista irregular. Letra C é a resposta. A placa de regulamentação R9 significa o quê? Olha, o código você não precisa se preocupar em decorar. Apenas visualize a placa e responda qual é o significado dela. Proibir transveículos pesados. Para quem estudou mais ou menos, ele pode ficar com a pulga atrás da orelha, né? Porque aqui tem um caminhãozinho desenhado, caminhão ou veículo pesado. Então ele vai deixar isso aqui em aberto. Proibir transveículos de carga. Também vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque esse caminhãozinho aqui é de carga. Aliás, todo caminhão é veículo de carga, né? Proibir transveículos de grande porte. Olha ele com a pulga atrás da orelha de novo. Caminhão é veículo de grande porte. Proibir transveículos de caminhões. Isso aqui parece um caminhão. Então quer dizer, se ele estudou mais ou menos, nessa aqui ele vai dançar. Essa aqui não tem como ele chutar, não. Mas para você que estudou mesmo, de verdade, essa pulga não está atrás da sua orelha. A resposta aqui é letra D. Proibido trânsito de caminhões. Mas aí vem aquela pergunta. Carreta também não pode andar aí? Essa placa, ela aplica isso também? A carreta? Sim. Porque quando você vai ver a definição de caminhões lá no Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 1 do Código, você vai ver. São veículos de carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. A carreta é um veículo de carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Portanto, ela não pode circular aqui. A placa A29 não se aplica à via onde haja. Não precisa se preocupar em decorar o código da placa, tá? Apenas visualize a placa e responda a questão. Então, a placa, essa placa aqui, não se aplica. Preste atenção que a questão está querendo saber onde é que ela não pode ser aplicada. A via onde haja, ou seja, está aplicada naquela via onde tenha o seguinte. Projeção de areia. Se tem projeção de areia, eu posso colocar essa placa lá. Ela não se aplica à via onde haja projeção de areia. Ela se aplica. Se tem areia lá, ela se aplica. A questão quer saber onde ela não se aplica. Projeção de terra, do mesmo modo. Essa placa pode se utilizar também em via que tem projeção de terra. A questão está querendo saber qual que não é. Não se esqueça, não. Projeção de asfalto, não. Projeção de cascalho? Sim, pode ser aplicada também. Gente, quem instrutou o significado dessa placa sabe que o significado é projeção de cascalho. Mas observe que quem elaborou a questão aqui agora, ele não perguntou o significado exato. Ele quer saber onde que essa placa não se aplica. E ela se aplica tanto na A, quanto na B, quanto na D. Que é onde tem material granulado. Areia, terra, cascalho. Se você for ler lá no manual técnico de sinalização, você vai ver isso. Essa placa, ela pode ser aplicada onde tenha projeção de material granulado. Asfalto é material granulado? Não é. Como a questão perguntou aonde que essa placa não é aplicada, é aqui, onde tiver projeção de asfalto. Porque asfalto é a lama asfáltica. Quando ainda em preparação, ele é o bloco, o pedaço de asfalto. Não é material granulado. Então, não se aplica. Nos demais casos, todas elas se aplicam. Areia, terra ou cascalho. A placa de regulamentação R19 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. Essa placa aqui, nós temos aqui dentro uma velocidade, isso aqui, 80 km por hora. E, obviamente, que ela vai estar regulamentando a velocidade máxima para a via. Então, seria velocidade permitida na via. Olha, ela até representa isso. Ela representa a velocidade máxima permitida para a via. Mas o significado exato dela não é esse, tá? Então, vejamos. A velocidade mínima, não. Mínima não é. Não existe sinalização regulamentadora de velocidade estabelecendo velocidade mínima. Sempre a máxima. Alternativa C. Velocidade máxima permitida. Olha, o que é velocidade máxima? Eu sei. Permitida também, porque ela é uma placa de regulamentação. Portanto, ela é uma placa imperativa, impositiva. Então, ela proíbe, obriga, permite, restringe, autoriza. Pode ser. Tudo a ver que é a alternativa C. Alternativa D. Velocidade regulamentada. Será, então, que essa placa tem um significado de velocidade regulamentada? Também, essa placa representa isso. É uma velocidade regulamentada. Mas o significado exato dessa placa é a alternativa C. Velocidade máxima permitida. Outros questionamentos que podem cair em prova relacionados a essa placa. Por exemplo, se você está em uma rodovia e vê uma placa de 10 a 80 km por hora. Até quando que você tem que respeitar essa placa? Até quantos quilômetros adiante? 100 km? 200 km? Ou muito menos? 10? 15? Quem sabe? Então, sobre essa distância, até quando é que você tem que respeitar a placa? A regra primária é até que tenha outra placa que altere essa velocidade. Mas e se ficar muito tempo sem ter uma outra placa? Eu vou ter que ficar toda a vida respeitando os 80 km por hora? Não. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está. Tabela de distâncias máximas entre as placas R19. Que é a placa de velocidade máxima permitida para a via. Se você estiver no perímetro urbano, ela vai prevalecer por 1 km se ela for uma placa que regulamenta até 80 km por hora. Se ela for uma placa que regulamenta acima de 80 km por hora, no perímetro urbano, ela vai valer por 2 km. Quando for em uma via rural, ela sendo até 80 km por hora, ela prevalece por 10 km. Se for acima de 80 km por hora, vamos supor que na placa ela esteja estabelecido 100 km por hora, ou 110, ou 90, está acima de 80. Sendo via rural, ela prevalece por 15 km. Então a regra é até que tenha outra placa que altere a velocidade dela, ou dentro desses limites aqui de distância, considerando até 80 ou acima de 80, vias urbanas e vias rurais. Voltamos à questão então. Respondido aqui para vocês, alternativa C. A placa de regulamentação R23 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Apenas visualize a placa e responda a questão. O código não vai perguntar na sua prova. Olha essa placa, ela está mostrando aqui um automóvel com a seta apontando para a direita. Quem estudou aí lembra de ter visto também uma placa similar a essa, porém com um caminhão desenhado aqui, um caminhãozão. Isso aqui é um caminhão, tá gente? E apontando aqui. Aí seria ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Agora essa aqui não está falando de veículo de grande porte, ela está falando de veículo de pequeno porte, veja bem. Então não é, não confundam com ônibus, caminhões, veículos de grande porte, que essa é quando tem uma terceira faixa, essa aqui, indicando que a pessoa tem que ir regulamentando, que ela deve chegar para a faixa da direita e liberar a faixa da esquerda para quem quer passar. Agora aqui não, aqui vai ser ultrapasse pela direita. Não, não é uma placa de ultrapassagem. Ah, está fora. Agora conserve-se à direita, seria essa a resposta? Mantenha-se à direita, viram? Conserve-se à direita e mantenha-se à direita. Veículos à direita. Olha que interessante. Se fosse a placa aqui de ônibus, caminhões, veículos de grande porte, o termo utilizado seria mantenha-se. Mas como não é essa, o termo utilizado foi conserve-se à direita. Tem pegadinha? Não tem. É decorar mesmo. Então deixa eu cortar esse veículo à direita aqui. Ficamos entre o conserve-se à direita e mantenha-se à direita. Percebam que colocaram duas alternativas bem similares, que é para pegar aquela pessoa que estudou pouco. E placa é isso. Tem que decorar mesmo, de preferência, decorar o significado exato e a aplicabilidade dessa placa no trânsito. O nível de óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor. Redundância aqui de palavras também, né? Com o motor, do motor. Olha, o óleo lubrificante, quando você funciona o motor, ele se espalha para o motor afora e você não consegue medir ali o nível. Quando a gente fala medir o nível do óleo, é para aquela vareta, né? A varetinha que vai lá no fundo do motor. Aí o óleo estando todo assentado lá no fundo do motor, a vareta chegou lá, você vai ver até onde que marcou. Então marcou até aqui, para ele se ver, para ele indicar do mínimo e máximo. Mas se você ligar esse motor, o óleo espalhar todo, aí você não vai conseguir fazer uma medição precisa. De cara, aí a gente já sabe, ó. O motor funcionando em rotação de marcha lenta, se o motor estiver funcionando, o óleo vai espalhar, você não vai conseguir fazer a medição. Funcionando a 1.500 rotações por minuto? Também não, não é motor funcionando. O motor parado e frio, antes da primeira partida do dia, é o ideal. É o cenário mais adequado. Colocar o plano, se você ver que também estiver no lugar descaído, isso vai comprometer dele a medição. Então essa aqui até agora está valendo. Ou seria com motor quente, mais ou menos uns 10 minutos após ter sido desligado? Olha, com motor quente, uns 10 minutos após ter sido desligado, tudo bem que com uns 10 minutos após ter sido desligado, já dá para fazer uma medição adequada. Mas com motor quente, como é que você vai garantir que motor quente, 10 minutos após ter sido desligado? Não sabe as circunstâncias que vão estar ali. A alternativa D aqui é questionável. Entre o questionável e o inquestionável, não questionável, não deixe a margem. Nós vamos aqui pela alternativa C.